Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como configurar o display de RPM, marcha e velocidade. Aí no outro vídeo eu vou ensinar vocês a configurar os displays de bandeira e RPM, tá bom? Eu sou o Richard Maxtech, sejam bem-vindos ao meu canal. E vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante a continuar fazendo vídeos, tá bom? Sem enrolação, vamos lá então. Então, nós temos aqui o SimHub, isso é muito importante, tá bom? Sempre tenha o SimHub devidamente atualizado. Seja a versão gratuita ou a versão paga, que você compra a licença por 6 euros para ajudar no desenvolvimento, mantenha ele sempre atualizado. Quem não tiver o SimHub, deixa na descrição do vídeo o SimHub para baixar, tá bom? É fácil de configurar, mas é um pouquinho chato de entender aqui, tá bom? A primeira coisa é plugar, tá? Nós vamos plugar ele aqui na minha portinha USB. Ele vai acender em vermelho. E depois ele vai apagar, tá? E não significa que deu defeito nem nada. Ele simplesmente não tem nenhum comando. Então, ele desligou para que a gente consiga utilizá-lo. Vamos lá então. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui no SimHub e vai em Arduino. Clicou em Arduino? Vai em My Hardware, tá bom? Em My Hardware, no Device Scans, se você tiver muitos Arduinos instalados no seu simulador, eu recomendo que primeiro ou você saiba todas as portas dos seus Arduinos ou desconecte eles antes de você colocar para funcionar, tá bom? Por quê? Pode dar conflito, você pode apagar, sobrescrever alguma coisa que não deveria. Então, para evitar esse tipo de problema, simplesmente anote a porta. No meu caso, eu já sei que é com 6, tá bom? Eu uso múltiplos Arduinos. Se você não tiver mais de um Arduino, você vai usar o single. Se você tiver mais Arduinos conectados, já vai estar na opção múltiplos, tá bom? No caso aqui, como a gente vai fazer só um, para poder utilizar, para fazer a instalação para vocês, posso deixar no single. Mas se você tiver mais de um, use múltiplos Arduinos. Tá configurado? Tá conectado? Beleza! Problema 1 resolvido, que é ver se o seu dispositivo está funcionando. Agora nós vamos até a aba Screens, que está aqui, ó. Vai ter um monte para vocês. Talvez o display de vocês até acenda aí, já com um monte de coisa, tá? Eu gosto de tirar tudo que já tem no CINHUB e criar do zero o meu. E é muito simples essa parte. Clicou na aba Screens, vai em New Screen, vai abrir aqui o seu módulo. Todos os nossos negócios estão no módulo 1 de RPM e de velocidade, tá? Esses dois aqui estão no módulo 1. O que a gente vai fazer? Bem simples, ó. Primeira coisa, dar um nome para o nosso display. Dar um nome para o nosso display virtual, né? Ele vai se chamar display. Vou ticar In Game Screen e IDE Screen. O que significa? Ele vai ativar e vai mostrar que está pronto para uso dentro do jogo ou fora do jogo. E aqui, nesse outro lado, eu gosto de deixar em All Games. Ou seja, todos os jogos que eu for jogar, o display vai funcionar. Se você quer ir para um jogo específico, aí você vai abrir aqui e selecionar apenas o jogo que você quer, tá bom? No caso, eu acho que pode deixar para todos, não atrapalha. E você não precisa se preocupar em ficar setando toda hora uma coisa diferente. Vamos lá, então. A gente vai aqui embaixo clicar em ADD, ou seja, adicionar. Vou clicar em SIN Hub Propriedades. Vai abrir essa tela. Eu vou aqui no cantinho, em PIC. Vou clicar e vou escolher o que eu quero. Qual é o primeiro que eu vou colocar? RPM. A ordem é importante? Sim, tá? A ordem é importante. Aí nós temos vários RPMs aqui. Qual que eu vou escolher? Fica a seu critério. Mas o padrão é usar o Game Data RPMS, tá? E vou adicionar. Ah, eu não sei se está funcionando. Vai lá e salva. Aqui no cantinho, ó. Acendeu, tá vendo? Só que ele está no canto errado, né? Por quê? Ele vai começar do zero. Ele tem que estar aqui nesse pontinho aqui. Por quê? A gente tem um milhar aí. São quatro dígitos. Até que 9.999 RPM, tá bom? Então, a gente vai dar dois cliques aqui no display, ó. Na tela. Vou clicar em RPMS. E vou andar com ele quatro casas, ó. Um, dois, três, quatro. E vou falar para ele que ele tem que ficar no right. Que é para ele andar aqui para o cantinho, tá? Qual é o formato? Zero. Não tem ponto, não tem nada. É só zero, tá bom? E vou salvar aqui. Pronto. Ele já andou as quatro casas. Quando ele acelerar, os dígitos começam a vir para cá, tá bom? Até 9.999. Vou voltar lá. E adicionar agora o meu módulo de velocidade, que fica nesse outro canto aqui. Como que eu faço isso? Novamente, a mesma coisa. Eu vou clicar em adicionar. Sim hub propriedades. Pique. E vou colocar aqui speed. Data core plugin. Game data speed local. Ou game data speed km, tá? É só um desses dois. Se você estiver usando em milhas, você vem aqui para o game data speed milhas por hora. Eu vou pôr velocidade. De quilômetros por hora. Olha onde ele está. Está certo? Não. Então, eu vou andar para o right e quatro casas. Um, dois, três, quatro. E vou salvar. Está pronto. Mas está faltando coisa aí, né? Mas aqui nós já temos a velocidade no lado direito. E nós temos o RPM do lado esquerdo. Falta algo. O quê? A marcha. A marcha é bem simples. Eu vou clicar aqui no módulo 2. Aí já é no módulo 2. E a mesma coisa. Para recapitular. O módulo 1, ele tem velocidade e RPM. Os dois são colocados no mesmo lugar. Certo? Agora eu vou no módulo 2. Agora eu vou no módulo 2. Adiciono. Sim. Hub propriedades. Pick. Gear. E vou procurar aqui. Game Data Gear. Está aqui embaixo. É o último. Olha o N aqui de neutro. Eu vou adicionar. E vou salvar. Prontinho. Essa parte está resolvida. Está bom? Ou seja, eu já tenho a minha velocidade. Está aqui. Eu tenho o meu RPM. E tenho o meu neutro. Que é o câmbio. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. E por aí vai. Está bom? Agora, tem uma coisa bacana. Eu posso ter mais de um display. Mais de um display desse cara aqui. Configurando com um botão do seu volante. Para ter, por exemplo, delta. Para ter outras coisas. Como eu faço? Eu adiciono uma nova tela. Vou aqui. Me adicionar. Sim, hub propriedades. Pick. E escolho o que eu quero. O que eu quero ficou difícil. O que eu quero? Eu quero delta. Eu vou procurar aqui. Então, eu tenho. O split. O total do delta. E o self split delta. Aí você pode testar qual que para você é mais legal. O normal que a gente usa é o compact delta. Eu vou colocar ele aqui. Novamente. Quatro casinhas. Write. E aqui nas propriedades. E aqui nas propriedades. Aí tem que mudar. É aqui. Ou esse ou esse. Você define. Eu gosto de deixar nesse cara aqui. E vou salvar. Pronto. Esse cara aqui. Eu posso alterar por um botão. Nas configurações do sim hub. Que aí é um outro vídeo que a gente faz. Para que você possa alterar. De telas. Tá bom? Esse aqui. Foi o tutorial. Para que você configurasse. O seu display. Marcha. RPM. E velocidade. Próximo vídeo. Eu vou mostrar. Configurando. Os LEDs de. De advertência. E de RPM. Tá bom? Se você gostou. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Agradeço muito. A participação de todos. Podem deixar comentários. Que eu respondo. Tá bom? Grande abraço. A todos vocês. Até mais. E tchau. Tchau. Tchau.